Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de transparência e de governança. São temas que têm ganhado cada vez mais destaque na sociedade, no ambiente corporativo e também dentro de ambientes públicos. Hoje vamos conhecer como é feito esse trabalho no governo do Estado. Por isso nós recebemos aqui no estúdio a controladora-geral do Estado do Paraná, Letícia Ferreira. Ela que é advogada formada em direito pela Universidade Estadual de Londrina. Foi integrante do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, procuradora-chefe nas procuradorias regionais de Jacarezinho, de Londrina e de Maringá. Ocupou ainda a função de procuradora-chefe da Coordenadoria de Assuntos Fiscais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante que é a governança e transparência. O prazer é todo nosso. Vamos falar disso. São preocupações cada vez maiores na sociedade. A transferência e a governança, a gente fala muito disso. No nosso dia a dia, quem é do ambiente corporativo está acostumado. Mas é uma preocupação também a transparência e as ferramentas de fiscalização, de controle do Estado, principalmente para receber investimentos, para a gente medir como está a economia, como está o governo, as finanças e toda a saúde mesmo do Estado. Mas como é feito esse trabalho aqui no Paraná? A controladoria tem tudo a ver com isso, nessa transparência e também nesse controle que a gente tem, não só das contas, mas do governo como um todo? Sim, a controladoria tem tudo a ver com isso. O Estado do Paraná é feito de inúmeras secretarias, autarquias da administração direta e indireta, órgãos e entidades. Cada um tem a sua própria gestão, a sua própria governança. Mas a controladoria atua como se estivesse um pouco acima disso, nos controles desta gestão e dessa governança. Ela é uma ferramenta para o gestor, para que ele melhore a sua governança. E o que isso significa? O que significa ter governança? Ter uma consciência dos gastos públicos, economicidade, eficiência das políticas públicas. Então, tudo isso leva a uma melhor governança e, é claro, a um Estado mais pujante. E a transparência, a gente trabalha porque tudo o que a gente faz, contratos que nós firmamos, obras, salários, remunerações de todos os servidores, eles estão transparentes num portal da transparência, onde toda a população pode, então, fazer essa verificação. É o que a gente chama de controle social. Enquanto a controladoria faz o controle interno, na parte da governança do órgão, a população faz o controle social, verificando onde os gastos estão sendo alocados e se os programas de governo, no mandatário em que elas votaram, está sendo cumprido. E é algo que as pessoas têm buscado cada vez mais, né? A gente tem aí um conjunto de ações de toda a sociedade. Quando a gente fala de esferas de governo, a gente tem isso junto com as secretarias. E é um trabalho que precisa dessa parceria. Tem que ter essa conversa, tem que ter essa troca de informações também dentro do Estado. Vocês fazem isso, né? Tem ali uma troca, alguns parceiros. De que forma que isso funciona, né? Ali, essa troca. Tem alguns dados que também são compartilhados. Tem essa parceria também dentro do Estado. Nós fazemos inúmeras parcerias porque a controladoria está ramificada em todos os órgãos do Estado. Inclusive, nós estamos presentes em todos os órgãos e entidades através dos núcleos de integridade e compliance. Dentro de cada núcleo, a gente tem um agente de controle interno, um agente de compliance, que ele faz ajuda ali na questão de gestão de riscos. E a gente tem um agente de transparência e ouvidoria, que também é um instrumento muito importante no controle social. Falar em controle social, a gente está no ano de eleições. E a gente tem também alguns parceiros, né? Os municípios procuram a controladoria, algumas secretarias procuram a controladoria para dar também ali orientação, suporte. E no ano de eleição, a gente tem um apoio também que o TRE acabou procurando a controladoria para ajudar nessa fiscalização desse processo eleitoral, né? De uma forma ali indireta, não com um contrato, não com um convênio, mas participando desse processo democrático. É uma iniciativa importante também poder contar com os servidores da controladoria nessa fiscalização? Muito importante. A controladoria geral do Estado, como outros órgãos também, eles são órgãos de fiscalização. Então, o TRE nos chama a participar de todas as reuniões e esse ano nós fizemos a... Fomos chamados, né? E os servidores que se habilitaram foram ao TRE para fazer uma auditoria de integridade das urnas. Então, essa foi uma parceria que nós fizemos, já fizemos no primeiro turno e faremos agora também no segundo turno. E esse apoio também é feito com os municípios, né? Que a gente citou. A gente tem aí, claro, um ano eleitoral, ele é um ano atípico, esse trabalho não pode ser feito de uma maneira tão intensa, mas a partir de 2025 a gente tem novos prefeitos assumindo. E a controladoria pode e ajuda também essas prefeituras, esses novos prefeitos e prefeitas que assumem, então, o controle dos municípios aqui do Estado. É uma parceria importante também um trabalho que pode ser feito e pode mudar também a gestão aí pelos próximos quatro anos nos municípios do Estado? Pode e deve, né? Porque eu acho que os paranaenses, eles moram também nos municípios e é muito importante também a gente fazer essa parceria com o município. Nós temos um programa chamado Controla Paraná, ele já vem de alguns anos. Esse ano ele ficou um pouco paralisado a partir de junho, tendo em vista realmente o ano eleitoral. Mas nós temos um site do Controla Paraná e a nossa ideia é fazer o acolhimento dos novos gestores, especialmente dos seus controles internos e disponibilizar para eles no nosso site, depois, claro, com as nossas reuniões, isso vai ser bem mais integrado, todos os nossos manuais e as boas práticas da CGE, para que dentro do possível eles possam adaptar a realidade de cada município. É um norte, né? De que caminho a ser seguido, de que forma estruturar tudo isso também, né? Sim, é importante isso porque a gente tem muitos municípios pequenos, né? Às vezes tem um controle interno lá dentro do município. Então, acho que a gente pode ajudar já com a nossa expertise, né? Para que eles, às vezes, não precisa ter um caminho tão árduo, né? A gente já pode, com os nossos manuais e já com a nossa expertise, a gente pode ajudá-los. E ajuda também a população, né? A senhora já citou aqui, né? O portal da transparência, o João já falou dessa importância que existe. E a controladora tem duas ferramentas, então, né? Que é o portal da transparência e também a ouvidoria. Vamos começar pelo portal da transparência, que a população já está bem acostumada, né? A ouvir isso e até a fazer essa busca do portal. Mas ele tem novidades, ele está crescendo, ele está sendo estruturado. Conta para a gente. É uma novidade muito boa. A gente está reformulando o nosso portal, né? Na questão de acessibilidade, até para facilitar a busca, né? Porque não adianta só estar tudo publicado ali na internet. A transparência, às vezes, é diferente de uma publicação. A transparência, você tem que saber, tem que conseguir achar esses dados e ter a possibilidade até de cruzar com outros dados, que também estão disponíveis no portal, para que a população tenha essa consciência mesmo, sabe? Tem essa cidadania de cobrar, né? A gente pensa em cobrança só através do voto, mas o controle social é uma importante ferramenta de controle e de cidadania também. É só o primeiro passo, né? O voto é só o primeiro passo de um processo democrático, né? E a gente tem também a ouvidoria. Como funciona a ouvidoria aqui dentro do Estado? De que forma que as pessoas podem acessar? Quem que ela é direcionada? Bem, a ouvidoria, ela é direcionada a todos, né? Para fazer reclamações, denúncias, pedido de informações também, né? Então, ela está aberta, tanto através do nosso site, através do WhatsApp, né? A gente atende ali qualquer tipo de, enfim, de demanda da população, né? E dependendo da demanda, a gente faz as atribuições. Por exemplo, uma denúncia, uma denúncia em relação a algum agente público, a gente recebe, trata essa denúncia, a gente encaminha, então, para a autoridade máxima do órgão que aconteceu, né? Enfim, então a gente monitora qual vai ser o prazo que isso vai ser respondido, né? Isso pode ser uma denúncia que não tenha prova alguma, pode ser que isso vá terminar num processo correcional em relação a determinado servidor público e daí vai depender do caso. Mas é muito importante colocar aqui para a população que os denunciantes, eles têm sua identidade protegida, né? Eles podem fazer essa denúncia de forma anônima, né? E mesmo se não façam de forma anônima, é sigilosa a sua identificação. Até para que o caso seja apurado, né? A denúncia que está sendo feita, a reclamação, possa ser feita de forma isonômica. Exatamente. Essa é a intenção. Para quem está em casa, a gente pode dizer assim, se a gente vai num comércio, consome algo de alguma empresa, tem algum contrato que não foi cumprido de uma forma eficaz, a gente vai e reclama com a empresa. No caso do Estado, a gente tem a ouvidoria. É essa comparação que a gente pode fazer, esse paralelo que a gente pode fazer? Eu acho que é mais ou menos isso. E pode ir acompanhando tudo isso também, né? Sim. As pessoas, quando fazem a denúncia ou a reclamação, enfim, elas ficam ali com o número e elas conseguem verificar o status dessa denúncia. É algo que a gente tem amadurecido, né? São novas ferramentas. É uma mudança também de paradigma do Estado, né? Porque a gente estava acostumado, são novas ferramentas, é uma nova estrutura. É uma mudança de cultura quando a gente tem o desenvolvimento maior das controladorias do Estado, dos municípios, é uma mudança também, né? Nesse funcionamento, essa fiscalização interna, essas novas ferramentas? Eu acho que é uma mudança, sim. Apesar da nossa ouvidoria aqui no Estado do Paraná ter sido, acho que, uma das primeiras até do Brasil, mas eu acho que a utilização e a forma hoje que a gente tem trabalhado realmente é uma mudança de cultura, né? Eu acho que as pessoas têm procurado mais e devem procurar, né? Então, eu acho que é tudo de uma vez. Até porque a controladoria geral, eu acho que até dentro dos Estados, aqui no Estado do Paraná, ela completa agora, no final do mês, 11 anos. Ela é um órgão jovem ainda, né? Então, acho que... e as controladorias nos Estados também. Então, a gente também tem índices de maturidade interno como instituição, né? E eu acho que a população também tem cobrado isso da gente. Então, a gente tem feito esse controle nas duas pontas. Eu acho que é uma parceria boa e a população nos ajuda muito com as denúncias, os pedidos de informação. Inclusive, a gente sempre tem falado, né, em todos os casos, inclusive mudar a cultura do silêncio. Então, assim, sabe que tem alguma coisa errada? Denuncie. Entre em contato, sim, com as nossas ouvidorias, né? Para que a gente possa dar seguimento e tratamento a essa denúncia. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente está sabendo que está errado, né? Exatamente. Tá certo. A gente vai falar mais disso e falar dessa proximidade também com a população, mais daqui a pouquinho. Porque o Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a controladora-geral do Estado, Letícia Ferreira. Letícia, a gente falava, né, de todo um ambiente amplo que é o trabalho da controladoria-geral do Estado. E é um trabalho de parceria com municípios, com secretarias, mas principalmente e também com a população. E para aproximar a população da controladoria, vocês têm diversas iniciativas. E uma delas é muito bacana, que é um concurso que é feito com os alunos do Colégio Estadual. Então, explica para a gente como é que surgiu essa iniciativa. E eu sei que é um trabalho que vocês têm muito carinho, é isso? É um trabalho, assim, apaixonante, assim, para a gente. A primeira versão desse programa foi em 2019. E acho que depois, por conta da Covid, isso acabou ficando. E agora, em 2024, nós retomamos isso com o terceiro e quarto ano do ensino médio do Colégio Estadual. Então, nós conversamos lá com o colégio e propusemos fazer um concurso de redação. A exemplo do que faz o Enem, inclusive, eles também aproveitam o Ensejo e se preparam para os vestibulares e Enem que estão acontecendo. E esse ano, o tema é justamente a utilização da inteligência artificial como ferramenta de controle social. E eles estão, então, super animados para fazer essa prova, essa redação. E isso vai ser corrigido pelos professores do colégio e depois por uma banca da CGE. E os dez primeiros serão premiados com bolsas integral ou parciais, assim, dependendo da colocação, em universidades. É um trabalho bem interessante, que aproxima também, né? O jeito de quebrar, né? Esse estigma que tem, né? A gente fala, a controladoria parece algo tão distante, tão formal, tão difícil. É claro, é um trabalho formal, mas é algo, é um órgão que deve ser utilizado pela população, né? Que tem que ser parceiro. Isso ajuda também a desmistificar. Como a gente entende que o controle social é muito ligado à cidadania, acho muito importante a presença da controladoria nas escolas. Porque a gente ensina, desde pequeno, a gente ensina para os nossos jovens que eles podem ser controladores também, né? Eles podem fazer, eles podem cobrar, né? Porque a gente percebe que as pessoas reclamam muito, né? E às vezes não adianta só reclamar. Então, aonde eu vou ver? O que eu posso fazer como cidadão? Então, a gente começa já o início de uma educação, né? Uma educação de cidadania. Então, é colocar essa prova para esses alunos que estão indo para as faculdades e vão ser os adultos de amanhã. Então, é toda uma educação, cultura, para que, quem sabe, essa próxima geração possa ser uma geração, assim, mais consciente, né? Do seu dever cívico e de cidadania. Outro trabalho que é feito pela controladoria e que é um debate, né? Que é tema também de debate de toda a sociedade, são casos de assédio, são casos difíceis, de postura mesmo, né? Dentro do ambiente de trabalho e, claro, dentro do serviço público. A gente tem hoje uma realidade diferente, que a gente não tinha passado ainda, que são várias gerações convivendo dentro de um mesmo ambiente. Então, a gente tem ali pessoas muito próximas da aposentadoria, ali na faixa dos 60 anos, mas a gente tem jovens de 20 e poucos anos, a gente tem jovens aprendizes que também estão ali nesse mercado, que são adolescentes, com realidades e culturas muito diferentes. E isso leva ali a alguns pontos de estresse, entre eles, né? Uma cobrança que uma geração mais antiga era acostumada a fazer de uma forma, que hoje as novas gerações não encaram isso como uma boa prática no mercado de trabalho. Seja no serviço público, seja ali no mercado privado de trabalho. A controladoria tem feito esse trabalho, com palestras, com vários materiais, com campanhas. É um desafio, mas é um trabalho importante, Letícia, de ser feito? É um trabalho importantíssimo. Na realidade, voltando um pouco, a gente tem trabalhado com a diversidade. E essa que você citou é a diversidade geracional. Existem outras, como de gênero, de cor, etnia, raça, orientação sexual. Nós somos seres diversos e quando estamos em um ambiente de trabalho, temos que estar todos incluídos e precisamos nos sentir bem. Então, nós temos feito bastante campanhas sobre assédio moral, especialmente, e outras discriminações. Assédio sexual também, que é um risco que, pelo menos no nosso plano de integridade, nós também verificamos que acontece. Então, como isso pode acontecer de forma recorrente, e nós temos bastante legislação já em relação a isso, a controladoria resolveu atuar nessa forma de conscientização, prevenção e depois do enfrentamento. Quando daí a gente verifica que isso aconteceu e daí tem os processos correcionais, enfim, contra as pessoas que cometeram assédio. Então, isso é muito importante, especialmente porque quando uma pessoa, no caso do assédio moral, é assediada e essa violência é reiterada, isso pode causar danos imensos aos nossos servidores. Danos físicos, danos psicológicos, né? E pode ser com que essa pessoa tenha até uma aposentadoria precoce ou tenha que sair de licença. Então, a gente já sabe que um ambiente mais diverso e mais inclusivo é um ambiente mais criativo, mais inovador e mais produtivo também. Então, isso é muito importante. Isso tem ocorrido não apenas nas organizações públicas, mas também como nas organizações privadas. Então, acredito que esse é um trabalho para todos nós. E é uma mudança de cultura, é algo difícil de ser feito, porque a gente tem mudanças de paradigmas sociais, né? Mas é um tema que precisa ser enfrentado. As pessoas, elas encaram dessa forma, Letícia? Os servidores mais antigos, as pessoas que são de outras gerações, que viveram com outra legislação até, né? Com outras regulações que a gente tinha na nossa sociedade? Algumas sim, algumas não. Mas a gente precisa realmente conversar sobre esse assunto. Nós estamos até pensando em entrar em comunicação não violenta, que é também uma, né? São cursos que tem sobre esse assunto. As pessoas estão mais intolerantes. Não sei se a Covid, nós ficamos um tempo com isolamento social e depois no retorno, não sei se isso causou algum prejuízo ou se a gente não estava notando, né? Então, assim, a gente realmente precisa de mais empatia e de mais civilidade. E é um trabalho que tem dado certo, que até a Justiça do Trabalho, né? Procurou vocês como parceiros, vocês têm feito isso, né? Para falar em fóruns, em palestras também. Isso é algo recorrente, é um tema recorrente também. Sim, nós fizemos um webinar com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público Estadual aqui também. E eles sempre falam uma coisa que é bem interessante, né? Olha, nós trabalhamos com leis, nós trabalhamos, mas aqui também acontece, né? Então, não é porque você trabalha num local, né, nem a corrigedoria, não, parece que está tudo certo. Não, quando nós trabalhamos com pessoas, nós também temos os problemas, né, das pessoas e dos relacionamentos. Então, acho que é muito importante, acho que é muito importante esse olhar para o ser humano. A gente está falando de ser humano, agora a gente vai para outra ponta, a gente vai falar de tecnologia. A gente tem nos últimos anos muitas novidades também nas ferramentas tecnológicas. E uma das preocupações é com a proteção de dados, a lei de proteção de dados, as novidades e ferramentas tecnológicas. A controladoria ajuda também, né, nesse processo. Pode falar da proteção de dados do governo, do Estado como um todo, de temas sensíveis. A gente tem o portal da transparência, mas são informações que são tratadas, que podem ser divulgadas e aquelas que precisam ser protegidas. Falando nesse ambiente, a gente tem o uso da tecnologia para isso também. E as ferramentas digitais, elas têm ajudado nesse trabalho, nesse controle de vocês, de fiscalização dos dados, mas também na proteção dos dados do Estado ou até dos denunciantes, por exemplo, que a gente tem, né, porque é uma preocupação muito grande. Quando a gente faz uma denúncia de alguma coisa, a gente quer ter essa proteção. A gente pode usar a tecnologia para amarrar tudo isso? Para ajudar em tudo isso, Letícia? Eu acho que a ideia da tecnologia é que ela venha para nos ajudar, né? Às vezes as pessoas ficam com medo da inteligência artificial, mas eu acho que ela veio para nos ajudar e a gente tem que saber como utilizar. Eu acho que é a coisa mais importante, né, utilizar com responsabilidade. Então, um dos pilares ali da controladoria ficou realmente orientar e manualizar a parte da lei geral de proteção de dados, até por conta do nosso portal de transparência. E a gente tem a lei de acesso à informação, ou seja, tem que ter a transparência, mas por outro lado, a gente tem que preservar os dados pessoais e sensíveis, né, porque nós, pessoas físicas aqui, nós temos o nosso direito tutelado, né, de proteção dos nossos dados. Então, por exemplo, a minha remuneração, ela está lá no portal da transparência. O meu estado civil, a minha religião, o meu consignado, isso é uma informação particular minha, né? Que isso não vai trazer diferença no controle, né? Então, nós temos atuado dessa forma, né, entre essas duas legislações. E eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar, tanto na parte de tarjamento, de informações sensíveis, como também de treinamento para respostas mais rápidas, tanto no portal quanto na ouvidoria. Eu acho que tem muita coisa, tem muita coisa a caminho aí com a inteligência artificial. E para quem está assistindo a gente em casa e quer conhecer um pouco mais também, né, do trabalho que é feito da controladoria, vai ter um evento em dezembro, que é uma, é a segunda edição já desse evento que vocês estão promovendo, né? Que evento que é esse? Conta para a gente quem que pode participar. É, pá, é a segunda, é o segundo congresso de governança da Controladoria Geral do Estado. Ele é aberto para os controles internos, ouvidores, enfim, quem quiser também se inscrever. Ele será no dia 3 e 4 de dezembro, né, com bastante palestras, mesa redonda sobre sistemas atuais, né, como governança, inteligência artificial, né, gestão de riscos, controles, ouvidoria. Nós também trouxemos até para culminar o que você falou, algumas palestras sobre felicidade, né, sobre como um ambiente saudável, porque eu acho que isso também faz parte. Então a gente vai tentar salpicar ali todas as matérias ali que nós tratamos na controladoria também, sem esquecer do ser humano. Porque a gente fala como se fosse um assunto burocrático, né, olha, tem que estar seguindo essa regra, tem que estar seguindo essa lei, a gente vai falar de assédio, tem que ter tal conduta. Parece tudo muito complicado, muito chato, mas na verdade é para promover um bom ambiente, um bom funcionamento. Quando está tudo funcionando direitinho, a gente nem percebe, né, a gente só percebe como está errado. Eu tenho falado que quando a gente, se eu perguntar para você, de como está a tua vida, e você falar para mim, ela está sob controle, isso é uma coisa boa. Então estar sob controle, isso é bom para todo mundo nas nossas vidas e também para os órgãos e entidades do governo estadual. Tá certo. Letícia, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui, ter esse bate-papo tão gostoso que a gente teve, de temas tão sensíveis, mas que você falou de uma forma tão clara, né, tão didática para a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Baraná em Pauta Entrevista fica por aqui, você pode ver este e outros programas no nosso canal do YouTube e também conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.